Salve, 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 galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão? Eu não sei se vocês têm percebido, os últimos vídeos que eu tenho postado aqui no YouTube é bem tech, são bem techs, bem legais, com muita informação bacana pra você levar pro seu dia a dia pra você operar. Eu recomendo que você volte e assiste os vídeos, principalmente os últimos que eu tenho postado, né? E o vídeo de hoje tá muito à altura dos últimos vídeos que eu postei. Eu vou mostrar uma situação, hoje é 1º de setembro de 2023, agora são 11h46 da manhã, numa sexta-feira, dia de payroll. E eu vou mostrar alguns padrãozinhos que aconteceu no payroll ali. Muita gente pergunta assim, mas eu não sei operar no payroll? Não, eu não opero de sexta-feira. Algumas vezes quando eu quero operar legal, quando eu quero ali brincar um pouquinho, sim, aí eu faço algumas operações ali de acordo com o movimento, de acordo com o horário. Então assim, tudo influencia, eu não vou entrar numa operação em 15 minutos ali, numa sexta-feira, por exemplo. Então se eu for operar na sexta, eu geralmente opero o gráfico M1, vou lá no M1 e faço uma jogadinha, que eu vou ensinar pra vocês aqui, não só a jogadinha do gráfico M1, Mas também, eu vou estar ensinando pra vocês aqui, como que você pode utilizar os padrões da AssignMate, principalmente pra favorecer a sua entrada, identificar pontos de confiança pra você comprar ou vender, e até mesmo entender até onde pode ir, pra você não colocar um take ali fora da realidade numa sexta-feira, né? Você não quer fazer isso. Que nem agora, 11h47 da manhã, não dá pra entrar agora. O seu take, se você quer operar numa sexta ali, ele tem que ser dentro da realidade. Beleza? Vamos lá. Compartilhando minha tela com vocês aqui, só pra fazer um resumão da semana. Essa semana a gente finalizou a turma 2 aí do método FIMATE, né? A gente tá desde a semana passada no método. O método FIMATE nada mais é do que eu pego a galera ali, já no domingo, na primeira aula, a gente passa a semana inteira junto, eu ensinando os padrões, mostrando os movimentos. E aí na outra semana a gente pega ainda segunda, terça e quarta pra finalizar. E durante a semana passada, e essa, a gente discutiu, né? Todo esse movimento aqui do xau, principalmente essas duas velas aqui, né? Que chegou recentemente ali perto do 1878, que é aquela região fortíssima, daquela marcação famosa minha, né, cara? Do 1878, 1762, todo mundo lembra disso aqui, né? Quem que segue meu canal, se você não segue, dá pra assistir o vídeo antigo. Assiste todos aí que você vai aprender, com certeza. Se você não vai aprender, se tiver preguiça. Então essa é uma marcação famosa, o mercado foi lá em cima, fez pro back. Eu tenho tanta história aqui no xau, cara, que dá vontade de todo vídeo compartilhar um pouquinho de cada pedacinho desse aqui, porque eu vou aí, eu não fico louco pra falar de novo. Mas não vou falar, eu vou pular, vai assistindo os vídeos passados aí, que você vai entender cada pedacinho desse aqui que eu passei, ó. Tá aí recentemente, ele chegou aqui no 1878. Quem é do FIMATE CLUB, aproveitou, pegou e já era. Surfou cada velinha dessa aqui comigo, ó, FIMATE CLUB tava aqui comigo, ó. Galera pegou cada velinha dessa, imagina que cada vela dessa é uma semana. Então olha só o que a gente já passou aqui. Agora, né, essa semana o mercado vem alto, ele abriu aqui acima dessa linha, né, do 1921, isso já favorável à força compradora, se você aplicar o meu, a minha teoria aqui do ciclo do canal, né, não vou ensinar ela agora, porque senão o vídeo vai ficar longo, vai tirar o meu foco aqui. Então aqui, só por esse fator, o mercado já abriu aqui em força compradora. Durante a semana foi bem bacana, porque assim, a última aula do método foi na quarta, né. Na terça-feira, a gente dedicou uma aula inteira pra falar da alta do xau SD e da possibilidade de compra que o mercado daria. E a gente explicou o porquê que era compra naquela região, e o porquê que a gente deveria acreditar naquela compra, e aonde a gente deveria buscar aqueles padrões da FIMAGE. Então foi uma aula dedicada a ensinar não só a marcação em si, mas também todo o comportamental que você deveria aplicar naquele trade pra ter sucesso. Essa foi a aula de terça. A aula de quarta, eu já fiz o inverso. Foi uma aula que eu falei assim, galera, pode tirar a mão, porque o mercado já subiu legal, e é hora agora dele começar a retornar. Quinta-feira, sexta-feira, não é padrão de entrada. Até pode subir na sexta, mas ali não é padrão de entrada. Por que eu cheguei nessa conclusão? Porque no início da semana, ele tava bem aqui no comecinho do ciclo do canal, e chegando ali já na quarta-feira, ele já tava ali próximo lá, as nossas linhas do Equador, forte linha do Equador, que nada mais é do que o 50% ali agora, né. Deixa eu ver esse canal aqui do 18. Eu projetando pra cima aqui, é, ele passou agora um pouquinho do 50%, tá vendo? Ele testou ali a sombrinha, né, acima daquele 50%, e ele retorna. Isso já na quarta, ali pra quinta. Agora, ele voltou de novo depois, tá? Porque teve, ontem ele voltou, bateu ali de novo e voltou a cair agora. Agora vamos no M15 agora, entendeu? Olha a linha do Equador ali, ó. Mostrando exatamente onde poderia ir. Então a gente tem que ficar de olho nessas linhas do Equador. Ele perdeu uma linha do Equador, você pode ir na outra ali. Se fizer sentido aí, justamente foi essa operação, né, que a gente realizou lá no nosso método FireMate. Olha o padrão que eu tô falando aqui, ó. Vai no M15 agora, ó. Olha que lindo! Nós tivemos aqui, né, na terça-feira, agora o ciclo do canal. Agora é chuva de informações. Compartilha o vídeo aí, se inscreve no canal. Eu duvido que você já pegou essas informações aqui em outros vídeos. Depois desse vídeo aqui, você não vai querer comprar. Se você comprar um curso e o cara te ensinar barriguinha mole invertida, martelo, ombro cabeça a ombro, ombro cabeça a ombro de cabeça pra baixo, média mole, ah, mano, pode pedir dinheiro de volta, cá. Pede dinheiro de volta, vai mandar o dinheiro de volta aqui. Porque é sacanagem! Presta atenção que eu vou te mostrar aqui agora. Então aqui foi a operação ali que a gente fez no método FireMate, né, o mercado tava por aqui. Aplicando a teoria do ciclo do canal aqui, o mercado entrando pra dentro do canal. Qualquer retorno de venda aqui é uma operação complicada, a gente não faz somente se o mercado retornar. Óbvio que eu posso aplicar o padrão FireMate lateral, vou mostrar pra vocês. Essa foi a primeira compra ali da última aula de terça-feira, né. E aquilo que eu falei, por que que na aula de terça-feira eu tava confiante na compra ali? Porque, cara, olha onde o mercado tava iniciando um ciclo de canal. Eu tenho que ter confiança ali. Se vai dar certo ou não, é uma coisa. Na grande maioria das vezes, é essa que é a ideia. Se você opera fino, seguindo regras, cara, a ideia é que de 10 você acerta 8, 9, entendeu? Você tem que ter um atalho de acerto alto. No início do ciclo do canal, é um padrão pra mim confiar. Na quarta-feira, ele já chega ali, né, pertinho. Já fica ali bem lateral. Isso na quarta-noite, que é a mentoria à noite, né. E ali foi a minha espada, que eu falei pra galera, pode parar de acreditar em compra ali, porque não é momento, vela já subiu demais. Se você olhar o gráfico semanal, já temos uma vela grande, verde, forte ali, né. Nessa data aqui, na quarta. Então não fazia sentido acreditar ali mais nas compras e tal. Ontem, né, de ontem pra hoje, o mercado retorna novamente naquela... Olha como ele bate certinho. Ele bate novamente aqui naquela linha, né. Pintou, pra quem quis também, pintou, compra ali, né. Aí vai depender de várias estratégias que você pode aplicar. Você pode vender aqui em cima, se for o cara mais agressivo, entendeu? Buscar um takezinho de um nível, de dois ali, pra não se comprometer tanto. É, se você é mais conservador, você pode traçar uma linha nos 50 e pensar em venda só pra baixo dos 50. Você sairia ali um 0x0, ou um takezinho de um nível. Se fosse mais conservador. Ou mais conservador ainda, bota lá pra baixo, entendeu? E aí você vai evitar a venda essa semana. E você pode voltar e pegar os retornos de compra, se você quiser. Olha como ele volta aqui e não pega stop fora da caixinha, tá vendo? E olha que interessante, ele fez o rompimento já de ontem, né, pra hoje. E isso aqui é de madrugada, tá? Ele foi lá pra cima. Ontem a gente fez o fórmula do ouro também na quinta-feira. Aliás, pra quem vai ficar perguntando depois no atendimento, pra mim não tem vaga agora, possivelmente eu não faço o método desse senhor ou mais. Tá? Quando sair o método, tem que cair pra dentro. Então, sair o método do família, a gente cai pra dentro. Esse ano, possivelmente, eu não faço. Então, só o ano que vem agora. E os outros custos também. Fórmula do ouro, que você quiser só o ano que vem agora. Vou zerar essa porra toda. E aí, no rompimento, ele mostrou exatamente onde ia, ó. Tivemos o payroll ali, cara, ele gritou fácil. Como eu falei, cara, eu não opero o payroll. O cara que operou em M1 aqui, ó, em M15, ó. Ele fez um canal de referência ali, zona neutra, pintou a entrada, foi legal, foi lá embaixo e tal. Mas não é uma operação padrão a se fazer sempre, né? Payroll, beleza, favorece, né? E olha a matemática, ó, atiração de onda agora, ó. Take de dois níveis ali e veio. Agora vai começar a atiração de onda. Aqui foi, ó, no 50 certinho, ó. Primeira atiração de onda já da FireMate, ó. 50 certinho. Agora a gente vai pra segunda atiração de onda da FireMate aqui. Pra quem segue padrão certinho, esse curso aqui é mais técnico que qualquer curso pago no Brasil. Já tô falando. Você pode até não gostar do Marcelão, mas não admitir isso aí é falta de humildade. O que eu gosto de ir lá no M1? Só que, por horário de notícia, mercado disparando, eu não preciso mais pensar em compra por aqui. Aliás, aqui é uma região que a gente começa a diminuir a confiança em compra. Principalmente se for jogar no M1. Aí eu aplico lá no M1 o padrão FireMate de lateral. Presta atenção, meu filho. Agora é muita atiração de onda, papai. Presta atenção. Padrão FireMate de lateralização. Esse é um padrão criado por mim. Mais um dos padrões da FireMate aí, né? Gráfico M1. Vai operar a notícia ali, irmão? Não entra comprado na primeira ali. Não entra comprado ali no rompimento. O que você faz? Espera uma margem. Primeira coisa aqui. Então vamos lá. Você pega esse canalzinho aqui de baixo aqui, ó. Cara, você pega ele aqui, ó. Bota lá na sombrinha, lá. Última lateralização, perto, antes do rompimento, ó. Pegou ali, ó. Jogou pra cima, cara. Pra pegar aqui, todo. Cara, sem ter dó, não é gráfico M1, cara. Projeta pra cima, ó. Você vai projetar lá daquela linha de Equador, ó. Isso aqui já é o suficiente pra você evitar compra. Olha que lindo, cara. Matematicamente calculado. A sombra, ó. Nem soprou pra cima, pai. E o que você faz? Qual que é o padrão? Quando o mercado tá rompendo aqui, ó. O padrão faz meio de lateral. Você não sabe se vai lateralizar. Mas isso aqui já é uma informação que você tem, que é o seguinte. Pô, se ele bater lá, eu fico esperando romper pra começar a acreditar na compra a partir dali. Porque realmente ele pode ir. Mas quando ele bater lá, eu vou ficar prestando atenção. Porque se ele volta pra cá, se você não é um cara desesperado, se você vendeu aqui, tudo bem. Colocou o stop fora da caixinha e faz a venda. Pou. Entendeu? Tudo bem. Mas você poderia ser mais conservado ainda. Porque o mercado tende a lateralizar nesse padrão aqui, ó. Presta atenção, ó. Jogou pra baixo. Vai, mate, pai. Respeita o homem. Vem pra cá. Joga pra cá, ó. Plá, 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 plá. E aqui, meu irmão, você tem aqui o mercado seguindo o padrão five mate de lateral, ó. Ele vem. Quando ele quebra a lateral, ele faz mais pra um backzinho lá, mas não fecha acima, tá vendo? E aí ele retorna pra baixo. Ou seja, paciência no jogo, né, cara? É gráfico M1, cara. Você pode botar o stop aqui, meu irmão. Pra ter margem, tá ligado? Gráfico M1, pai. Pode botar na lateral, nesse padrão de lateral aqui, ó. Quando você fizer aqui o padrão five mate de lateral, em gráfico M1, eu recomendo que você coloque ele aqui, ó. Sabe? Entrou por aqui, beleza? Pode colocar aqui. E entrando aqui embaixo também, coloca aqui, ó. Pra dar margem, entendeu? E olha como o padrão five mate de lateral te mostra onde o mercado poderia ir, ó. Mesmo operando gráfico M1, você é um cara mais técnico, ó. Você pode buscar aqui embaixo, não é desesperado, tem paciência pra jogar, ó. Pode jogar um take de um nível. Pode buscar um take de dois níveis aqui, ó. E olha como ele busca 50%. Ele busca os 100 ou 50, é um ou outro, cara. Não tem conversa, meu irmão. Não tem conversa, cara. Olha isso. Ô, meu. Foi muita... Esse aqui foi tirar a som de onda demais, você tá louco. Ele vai certinho. Ele até te mostra, cara, não dá pra pensar em venda aqui mais. Meio dia já, né, praticamente. Já foi as melhores oportunidades. Isso aqui foi no payroll. Toda essa queda aqui, ó, que vocês viram. Olha que interessante, cara. Tudo esse movimento aqui, ó, foi identificado lá no M15, pela região. Olha que bonito que fica, ó. Tá vendo, ó? Foi identificado lá no grau semanal, com a marcação do macro. Todos os gráficos jogando em sintonia. Não só o time frame, né? Tem isso aqui pro cara que fala, ai, FireMate é canal de referência analista. Tá muito errado. Esse vídeo prova que é muito além. É uma jogada de gerenciamento de tempo gráfico, junto com a informação de M15, ali, um canal de referência analista que você queira marcar. E os padrões que estão rolando no M1 ali, ó. Eu gosto de operar o payroll em gráfico M1, entendeu? Notícia de volatilidade ali, acompanhar já de manhãzinha, ficar esperando o movimento, né? Identificando o padrão que eu vou trabalhar ali, exatamente, executar a ordem e buscar o que ela tá me dizendo. Pra quem foi até abusado aí, perguntei que zão lindo. E o stop aqui mostrou, né? Que não adiantava nem buscar essa linha do Equador, tava muito distante, cara. Essas duas expansões aqui já estavam muito lindas, entendeu? É uma questão de coerência. FIMAT, FIMAT, FIBONAT em matemática, porque bate matematicamente calculado. Pode me chamar o Marcelão aí, do rei da geometria, papai. E é isso mesmo. Deixa o like aí, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. É o canal mais teto do Brasil. Eu não falo pra me gabar, não, mas eu tenho que ficar lembrando. Se vocês, os gringos, vai reconhecer aí. Os gringos que tá chegando aí. Muito uruguaio já usando a FIMAT, salve pra galera do Uruguai. Moçambique, Angola, né? País da língua espanhola também usando bastante a FIMAT já. Chile, Espanha. Em breve aí, os ingleses também, os britânicos, os americanos e tal. Esse é o canal mais teto do Brasil. E logo ali, o canal mais técnico... Já é o canal mais técnico do mundo pra mim, na minha opinião, mas de longe. Mas daqui a pouco, o canal mais conhecido do mundo aí, da FIMAT. Beleza? Então já vai aprendendo essa p*** aí, que esse negócio aqui é simples, objetivo e direto. Valeu? Deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e segue o Marcelão lá no Instagram. Valeu, tei! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!